Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponci aqui, mano, chegando para mais um vídeo do Free Fire. Se não for inscrito, galera, já se inscreve aí e ativa as notificações. Se você veio pelo título, já deixa um like aí, né, mano, para estar ajudando a gente. Vou deixar eu entrar aqui na minha conta, peraí. Ai, tosse da bexiga. Beleza. A respeito da nova loja misteriosa, supermercado, será que vem para o Brasil? Será que não vem? Isso nós vamos ver agora aqui, cara. É... Vamos só... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se já chegou o meu aqui, que eu estou mostrando para você. Deixa eu ver. Olha só o que eu já tenho aqui, cara. Ah, maluco. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Bonito, né, velho? Muito bonito. Deixa eu abrir aqui de novo para mostrar certinho para vocês. Ai, tosse. E está aqui, ó. Já estou com o Dino do Natal passado, velho. Como que você vai fazer para pegar isso, né? Todo mundo está curioso e tal. Como é que faz? Cara, é um jeito muito simples. Eu vi lá no canal do Saka. O link vai estar aí na descrição. Caso você não entender o meu vídeo, você passa lá no dele que vai ficar mais fácil para você entender, beleza? Tá. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o seu token, tá? Eu já tenho o meu token guardado aqui, mas vou ensinar a vocês como vocês fazem para pegar o de vocês. De preferência, vocês vão clicar aqui, ó. Roleta mágica, tá? Ele vai abrir isso aqui, né? Vai abrir aqui no navegador dentro do próprio jogo, né? Você vai clicar nesse sinalzinho que tem aqui, ó. Tá? Você vai clicar aqui. E ele vai direcionar para o navegador. E aqui vai ter um endereço bem grandão, tá? Bem grandão. DRPLAG, não sei o que das contas lá. DRPLAG. E vai ter umas barras, vai ter jogo da velha, vai ter umas interrogações. E vai ter um pedaço escrito token. Deixa eu só ver se eu acho aqui onde é que eu deixei aqui. Eu tinha aqui no meu histórico. Pera aí, galera. Eu tô com a outra janela aqui aberta, por isso que não tá aparecendo aí. Pera aí. Deixa eu só achar onde é que tá ele aqui. Que eu deixei aqui onde é que tá, meu Deus. Que seja, cara. Eu não vou achar aqui, não. Mas qualquer coisa você vai lá no canal do Saka Games, que lá tá mais explicadinho. Ele ensinou mais bacana. Mas aqui vai ter um endereço bem grande, tá? E nesse endereço grande, vai ter algo assim, ó. Access token e um número, tá? O meu aí tá meio embaçado, que é por questão de segurança, porque é o meu token. Tá? Você vai copiar depois do sinal de igual, tá? Vai ter assim, ó. Vai ter um sinalzinho lá de igual. E vai ter um monte de letra, número e trará. Você vai copiar até a parte onde chega nesse símbolo aqui, ó. Um símbolo igual a esse aqui, tá? Esse meio aqui que tem é o que você vai copiar. Isso aqui é o seu token, tá? Vai ter um número bem grande. Vai ser isso aí que vai ser o seu token. Aí você vai se relacionar a esse número, tá? Depois daqui do igual e depois do sinalzinho de i. E você vai recortar ele. Pronto. Recortou? Aí o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link que tem aí na descrição do vídeo. Que vai ser esse aqui, tá? E você vai entrar nele e vai mudar isso aqui, ó. Daqui também, ó. Do token. Você vai até o final. Tá? Eu vou deixar aí. Tipo, eu vou apagar aqui três números daqui. Um, dois, três. Pronto. Assim. Ele vai estar desse jeito aí, ó. Tá? Vai estar desse jeito aí no seu. Aí você vai vir aqui e vai apagar aqui. Quando você clicar no link, você vai apagar daqui até lá no sinalzinho de i lá. Beleza? Vamos apagar, apagar, apagar. Até chegar no sinalzinho do i. Aqui. Até aqui. E aqui você vai colar o seu token. Tá? O que você pegou lá. Aquele número que você pegou. No meu caso... Deixa eu pegar o meu aqui. Eu tenho salvo aqui de uma conta fake que eu criei só pra fazer o vídeo. Opa. Cadê aqui? Tá pronto. Tá aqui. Aí você vai colar o seu token aqui. Pronto. Aí você vai aqui no começo. Aqui vai estar... Eu acho que vai estar o S já. Aí você dá um Enter. E ele vai abrir isso aqui, ó. Supermercado. Beleza? Aqui vai estar a quantidade de seus diamantes, o seu ID, tá? Esse aqui, cara. Não adianta adicionar essa conta aqui. Porque essa conta aqui eu só criei pra fazer o vídeo, tá? Eu não uso ela. Então, você vai... Pronto. Fez isso aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai selecionar aqui, ó. Você pode selecionar até três itens, tá? Vai aparecer o valor aqui, porque aqui tá bugada a página. Não tá aparecendo, mas eu acho que no celular vai aparecer de boa. Tá? Porque aqui tá... Ei, caraca. Apertei o lugar errado. Aqui tá bugado, né? Mas aí vai aparecer de boazinha pra vocês. Aí você vai clicar em comprar, né? Ou você pode trocar isso aqui, tá? Você vem aqui, ó. Clica aqui. E você vai trocar aqui. Você não comprou nenhum dos itens. Deseja atualizar mesmo assim? Confirma. Aí ele vai trocar aqui os prêmios. Tá vendo? Trocou. Agora já tem outros prêmios. E o dinheiro tá aqui. Você pode trocar até cinco vezes, tá? Ó, troquei uma. Ficou quatro. Vou trocar mais uma. Vai ficar três. O dino vai permanecer aqui. Beleza? E só vai trocando aqui, ó. Tá? Não tem como voltar depois. Depois que acabou as cinco, já era, velho. Não tem como você voltar, não. Vou clicar aqui mais uma, ó. Uma. Tá? Então cuidado na hora que você for trocar aqui. Porque se trocou, acabou as cinco, ó. Acabei as cinco. Agora eu tenho que pagar quinze diamantes pra poder trocar, ó. E agora não tem mais o dino aqui, ó. Tá vendo? Aí eu teria que trocar aqui de novo até chegar ele de novo e gastar quinze diamantes. Beleza? Então é desse jeito que você vai conseguir fazer aí pra você comprar o seu dino antes dele chegar no Brasil. Ele tá previsto pra chegar aí de meia-noite pra frente, ó. Acredito que quatro horas da manhã, depois que atualizar aqui o Free Fire, já vai ter ele aqui. Beleza? Então esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, galera, vai lá no canal do Saco que ele ensinou mais precisamente do jeito mais fácil aí pra vocês. Beleza? Eu sou Marcelo Aconte, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui!